Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Bruxeron de Lúcio. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando agora, eu peço que deixem um like se gostarem do vídeo e se inscrevam no canal para receber todas as notificações, tá bom? Um inscrito no canal me perguntou assim pra mim, Bruxo, por que que a gente não... Se eu culto duas cultos diferentes, por que que eu não posso colocar as mesmas entidades no mesmo lugar? Olha, eu vou te falar assim, você tem um cachorro e você tem um gato. Você vai colocar os dois juntos, vai dar briga, entendeu? Você vai pôr um monte de lobo e um monte de ovelha no mesmo lugar, vai dar briga, entendeu? Então, exemplo, você tem que saber separar. Você não deve misturar. Se você é de domingo, você vai pra Quimbanda e você vai pro Candomblé na terça, por que que você vai em ambientes diferentes e na sua casa o ambiente tem que ser o mesmo? Da mesma forma que você vai pra um lugar diferente aqui e outro ali, a sua casa tem que ser a mesma coisa. Eles têm que estar em ambientes diferentes. Se tiver no mesmo, se você tem um quarto dentro da sua casa, aquela ponta vai ser de um culto e a outra ponta vai ser do outro. conflito, cada um, seu, cada qual. Você não deve misturar. E se você misturar, você vai sentir o conflito, porque vai dar quesila. Como a gente fala na quesila é briga, problema, confusão. E aí você vai ver que sua vida não vai andar. Você fala, nossa, estou indo nos dois lugares. Eu falo, é claro, você está misturando. Um não tem nada a ver com o outro. Eles se respeitam no mundo espiritual, porque ela é organizada. E por que no mundo material você vai bagunçar? Então você vai tomar, entendeu? Então você deve separar, beleza, pessoal? Se deve separar, porque se deve, porque é a ordem. Porque se você quer seguir dois caminhos, não é do jeito que você quer. Quando a gente está na espiritualidade, não é a gente que escolhe o que a gente quer. Lá tem a ordem. Eixo vai falar pra você, o meu canto é aqui e o dele é ali. Você quis trabalhar comigo? É problema seu. Então, você saiba diferenciar, porque no mundo espiritual tudo é organizado. E aqui também vai ter que ser organizado. Se você quiser continuar trabalhando com a gente. É assim que funciona no mundo espiritual, beleza? Se vocês gostariam de realizar um oráculo de Exu para saber quais são os problemas que estão na sua vida, o que dá pra gente resolver, a gente vê, tá bom? Realizo trabalhos amorosos, financeiros, saúde, prosperidade. Realizo pactos com o Lúcifer também dentro do luciferianismo, a qual sou sacerdote. E dá pra gente estar fazendo aí pra estar melhorando a vida de vocês, tá vendo o que você precisa, tá bom? Um abraço a todos e que a Luz de Lúcifer esteja com cada um de vocês. E o meu contato está na descrição desse vídeo. E aí E aí E aí